Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield. No episódio passado, nós ficamos de ver qual era do restaurante que a Sonya nos chamou e... Nós derrotamos também o líder do ginásio. Mas isso é só detalhe, vamos ver aqui qual é a do restaurante, porque... Eu estou faminto, já faz alguns episódios que a Anne não come nada. Você conseguiu a insígnia, Anne? Bom trabalho! Ah, olá você! Oi, Sonya! Eu estava tentando descobrir alguma coisa sobre os dias sombrios e aquela história toda de espada e escudo, mas eu não tive sorte até agora. Espera um segundo! Não me diz que você não reparou nisso. Sem chances? O que é isso? Eu acho que é um capítulo perdido da história de Galar. Os heróis parecem tristes. E onde está a espada e o escudo? Eles estão bem ali atrás. Dá pra ver se você prestar atenção. Qual o significado dessa pintura? Ah... O fim de uma lenda... Bom, tem túmulos ali, né? Na espada e no escudo. Talvez o serviço deles tenha sido completo, então eles entraram em alguma espécie de sono. Baseado nas estátuas que nós vimos em Stallside, aquela espada e o escudo eram, na verdade, pokémon, certo? Isso mesmo! Era isso que eu estava tentando chegar. Você se lembra daquele pokémon que nós vimos naquele dia? Você acha que talvez ele seja um deles? Uma espada ou um escudo? Você está falando deles? Qual é? Vamos! Você sabe do que eu estou falando, não é, Anne? Ah, de Slumberwild. Eu lembro. Exatamente! Aquele pokémon furioso que veio atrás da gente naquela neblina. Você acha que pode ser ele? Oh, é mesmo! Vocês estavam em Slumberwild. Apenas comecei essa jornada porque a minha avó me mandou mais. Isso está ficando mais divertido ainda. Vocês têm que me contar mais. Esses três aí não vão comer nada, não? Ou só vão ficar aí conversando? Ou o quê? O que vocês acham de dividirmos uma refeição? Vamos, vocês podem escolher o que quiser. É por minha conta. Só não vão pedir algo muito caro. Entenderam, moleques? Entendido, senhorita Sônia. Bom, pelo menos nós comemos alguma coisa. Fascinante! Ok, então a próxima coisa que eu tenho que fazer agora, depois de comer, é ir atrás de mais algumas coisas em Seachar. Vamos inspecionar a banheira dos heróis. A banheira dos heróis? Não brinca! A gente vai... A gente vai pra banheira com a Sônia? Ah! Essa banheira... Deixa pra lá. Mas eu vou fazer muito clickbait com isso de qualquer jeito. Eles dizem que os dois heróis vinham pra cá para curar suas feridas depois de uma batalha que eles fizeram para derrotar alguma presença maligna. Hoje em dia, apenas Pokémon usam essa banheira. Hum... Quem exatamente eram esses heróis que tomavam banho aqui? Eu acho que eu tenho que dar uma olhada melhor nisso. Vocês dois encontraram Pokémon misterioso em Slumber Wield. Talvez... Vocês dois possam se tornar os próximos heróis. O quê? Você tá falando como se nós fôssemos os próximos espada e escudo? Ah, conta outra. Embora... Eu acho que eu ia gostar de um escudo. Eu acho que ficaria bem em mim. Que tipo de batalha vocês acham que os heróis travavam aqui há muito tempo atrás? Por que não mostramos a ela, hein? Você acha que conseguimos fazer uma batalha heróica aqui? Ah, claro. Ai, que sapo. A Sônia nos deu uma ótima refeição. Então, depois daquele curry, eu acho que eu tô cheio de energia pra mostrar. Você perdeu o ginásio, cara. Eu não entendo exatamente qual é a razão dessa luta, mas... Bom, eu vou ver, eu acho. Você só vai tomar uma outra surra de qualquer jeito pra En-Hop. Então, Deus é melhor. É hora de uma batalha amistosa. Começando com o futuro do campeão. Futuro campeão. É, eu sou Hop. Eu vou tomar uma surra. E o Deus provavelmente vai cortar essa parte. Então, ele está falando e gastando saliva à toa. Hehe, oh... Wait! Esse é o... Esse é o ULU! Eu conto com você, parceiro. Esse é o ULU! Ele trouxe o ULU de volta! Era isso que estava faltando, Hop. Agora você vai vencer todos os ginásios de novo. Talvez você vença até essa batalha aqui comigo. Cara... Não, ok. Eu tenho que trazer o Singer Race aqui. Só pra mostrar. Caramba, o ULU cresceu muito! Eu não entendo o quanto é preciso ele ficar alternando os Pokémon, mas tudo bem. ULU! Dá só uma olhadinha aí. Como era o Scorbunny. E como ele está agora. Bonitão, né? Eu sei. Mas, bom. Vamos lá. Eu acho que pelo menos essa luta eu posso mostrar pra vocês. E não cortar e só perder a saliva. Porque... Cara, é o ULU! Todo mundo gosta do ULU! Não tem uma pessoa no mundo que não goste dele. Ah, Deus! Eu vou comentar que eu não gosto dele. Cala a boca! Ok, vou usar um Double Kick. Isso deve dar metade da vida dele. Maravilha! Se ele der outro Defense Curl, aí ferrou pra mim. Eu vou ter que me virar. E talvez eu ganhe dele com o Powerball. Ele vai usar o Defense Curl. Ah, meu Deus do céu! Tá, o Powerball é outra história. Talvez ele consiga acabar com ele antes que ele use uma Imperportion ou Super Potion no ULU. Que o nome dele agora é Double. Legal! Mas vamos lá. Powerball Singer Race! Mostra pra ele como que a gente ficou mais forte! Cara, eu queria ver um golpe do ULU, mas... Eu acho que não vamos ter a chance. Pelo menos não agora. Até mais, amigão. E agora sim eu vou cortar, porque nada mais interessante vai vir. Obrigada! Vocês dois mostraram uma ótima batalha. No ritmo que vocês dois estão indo, vocês podem até mesmo deixar o grande campeão com o Leon em apuros. Então, o que vocês planejam fazer agora? Eu planejo ir para a Slammer World. Eu vou derrotar aquele líder de ginásio. Então eu vou conseguir a Insignia. E vou poder ir pra Rota 9 em Spike Muff. Logo depois. É. Em Spike Muff. É o nome da cidade. Parece que ele finalmente voltou a sorrir. O Leon estava preocupado que o Hopp não está se sentindo muito bem. Como seu rival, você não iria gostar disso também, não é? Bem, até mais. Tchau, tchau, Sônia. Obrigado pela thumbnail. Ok, ó. Eu acho que eu tô sem rumo agora. Eu tenho que ir pra Rota 9, não é? E eu não sei exatamente onde ela fica. Eu vou estar que você vai ir pra direita, porque... Não sei se vocês perceberam, mas até agora o jogo sempre te... Manda ir pra direita. Como progresso. Sempre que você tem que progredir no jogo, eles te mandam para a direita. Primeiro pra esquerda e depois pra direita. É. É um design maneiro aí que eles implementaram pra fazer o usuário saber pra onde está indo. E tornar as coisas mais claras. Por que eu tô falando isso? Porque eu gosto desse tipo de pensamento. Vamos lá. Pra direita nós vamos. Ou talvez... Deve ser essa moça... Meu Deus, eu sempre travo aqui. Dá uma lagada nessa parte. Ah, pera. Pera cá. Ok. Eu ainda tô pegando o jeito da bicicleta. Eu ainda tô pegando o jeito da bicicleta. Mas eu queria mesmo eu era pegar o jeito da bicicleta aquática, cara. Minha nossa. Olha aí. Tem água aí. Foi só eu falar. Como eu quero... Ai, droga, não. Como eu quero nadar, velho. Isso é coisa do pós-game ou o quê? Eu não sei. Eu quero muito começar logo a nadar com a bicicleta. Porque eu sei que tem como. E deve abrir, tipo, muitas mais possibilidades. Ai, dá licença. Calma lá. Por aqui. Minha voz falhou agora. Não sei se vocês perceberam. Mas que bom que não se vocês não perceberam. Mas agora vocês perceberam porque eu falei. Enfim. Como é que eu pulo nisso daqui? Ah, não. Pera. Tem uma coisa acontecendo aqui. E aí, galera. Sem chances que vamos deixar você se aproximar desse Picmoth. E isso significa que não podemos deixar você ir para a Rota 9. É o time El que comanda tudo aqui. E esse Dredd não adorar. Vamos ter que enfrentar o desafio de ginásio de novo. Ah, é sempre a mesma coisa. É, eu entendo. Tudo que eu estava dizendo é que eu poderia fazer com que as bicicletas do Rota pudessem andar na água. Era isso que eu queria. Eu estava falando isso agora mesmo. Ah, nos encontramos de novo. Minha pequena amiga do desafio de ginásio. Você lembra de mim? Foi eu que tirei aquela bicicleta. Então, você poderia fazer o outro favor para mim? Eu não acredito. É claro que eu faço. Vai ser agora que eu vou ganhar a minha bicicleta. Eu vou descolar uma bicicleta aquática. Isso vai ser irado, cara. Agora eu só queria fazer isso na vida real. Mas tudo bem. Não vai dar. Vamos derrotar ela. E essa foi a vitória mais rápida da história das vitórias. Vocês nem perceberam. Foi num piscar de olhos. Piscou, perdeu a vitória. Perdeu a vitória. Essa é nova. Bom, eu ganhei de vocês. E aí, vocês vão deixar o cara passar e eu vou poder ganhar a bicicleta? Ou o que? Eu vou ter que ganhar do grandalhão aí também. Bye bye. Tchau, Dresmo. Ufa. Parece que você veio me resgatar de novo. Bom, o que você está achando de andar na bicicleta que eu te dei até agora? Está se divertindo? Não, seria ótimo. Se você pudesse andar com a Rotten Bike na água também, seria muito bom, cara. É isso que eu estou fazendo agora. E eu te darei essa parte especial só para você. Ah, obrigado, velho. Yes! Nem demorou muito. Quer dizer, demorou muito, mas nem foi muito difícil conseguir agora. Ok. Com a bicicleta Rotten que anda na água, você pode cruzar esse oceano aqui. Sei lá, que porcaria é essa? Cara. Ok, muito obrigado, mano. Mas antes de cruzar esse oceano, eu quero ver qual é a da água que estava lá atrás, que a gente passou. E... Opa! Cuidado! Tem Pokémon novo aqui. Ok, eu não estou interessado. Eu quero ir naquela água ali, porque talvez tenha alguma coisa interessante. Então, deixa eu esperar ela virar. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Ah, droga. Ah, ok. Eu batalho com você. Beleza. E agora que eu terminei essa batalha, vamos lá. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Que irado, velho. A transição é muito melhor do que eu pensava. Eu achava que eu... Oh, calma lá, amigo. O que foi isso? Eu quero ver o que foi isso. Esse Pokémon que pulou. Ai, meu Deus. Ele pulou debaixo de mim. Ah, é só o Mantaic. É Mantaic? Mantaic? Eu não sei pronúncia. Eu nunca sei pronúncia desse Pokémon, porque é tudo vindo do japonês para inglês. Tudo zoado. Vamos dar um bounce aqui, porque é uma habilidade nova que eu ganhei com o Cinderace. Eu ainda não consigo usar, porque eu já errei 20 vezes essa habilidade. Mas eu estou confiante que dessa vez eu acerto, porque eu estou em câmera gravando. Então... Ai, droga. Eu estou mudando até lá em cima. Vamos lá, Cinderace. Ele se cura? What? Por causa da água? Ok. Quero ver você se curar. Ah, você está zoando. Cara, eu ainda não acertei essa habilidade. E ele vai usar o dele. Eu ainda não acertei essa habilidade uma vez. Ai, que saco. Ok. É o seguinte. Você usa o teu... Ele se cura. Que ridículo. Você usa o seu e eu dou fora daqui. Eu não estou nem aí. Ele ficou lá no céu. Para sempre. Nunca mais se ouviu falar desse Pokémon. Ele se tornou um Pokémon tipo aéreo. Cara, que legal. A transição é muito fluida. Eu achava que ia ser algo super duro. Que eu ia ter que apertar o ar para poder... Olha só, velho. Para poder entrar no modo aquático. Mas não. É super... Nossa, eu adorei isso. Eu adorei isso. Eu com certeza vou... Nossa, cara. Que delícia que é ficar transitando de bicicleta aquática para bicicleta. Eu quero você. Eu quero você. Imagina ele no tamanho Dynamax, velho. Isso vai ser gigante. Eu quero muito tentar. Eu não sei quando eu vou tentar. Quando eu vou conseguir isso. Talvez numa raid seja mais seguro. Então... É. Eu vou tentar mais uma vez. O Bounce. Isso tem que funcionar alguma hora. Sem exagerar. Devo ter... Tentado já umas... Cinco vezes. Eu voltava e voltava em... Em coisa de... De ginásio. De... De curar o Pokémon. Porque gastava todos os PPs e eu não conseguia usar. E eu não conseguia usar de novo. É impressionante. E ela vai usar também. Ah, quer saber. Eu não vou fugir dessa batalha porque eu quero ela. Então... Eu só não vou deixar ela atacar o Cinderace porque eu tenho medo do dano que ele pode tomar. Vamos trazer o Corvinite aqui que ele vai tomar muito pouco dano para esse golpe. E aí eu dou um dano alto em troca. Com... Acho que o Drew Pack. Eu acho que vai dar um bom dano nela. Então vai. Manda ver. Eu tô aqui pra aguentar o seu bounce. Se você e esse Pokémon de máquina por algum motivo acertam 100% das vezes. Ah, é sério? Ah, eu não queria ter tomado esse Paralize. Mas eu vou tentar de qualquer jeito essa habilidade. Não tô nem aí. Vamos lá. Drew Pack. Acerta. Ah, eu vou usar o Body Slam. Ah, ai, ai. Ok, eu tô bem. Ih. Isso foi um critico, caraca. Drew Pack. Consegui. Você vai deixá-la com uma boa vida? Eu acho que vai. Eu acho que isso daqui já é o suficiente. Tá legal. Essa é a minha chance. Eu quero muito você só pra ver o tamanho que você... Não! Essa Pokébola não, Winn! Ah, sua burra. Não vai conseguir. Não vai entrar. Vai fugir na terceira vez. Não fugiu. Eu sabia. Não é que não deu certo, cara? Eu descobri que nesse jogo também o Pokémon pode fugir na terceira vez da Pokébola. É bizarro. Eu tava, tipo, super confiante que eu tinha pego um Pokémon. Mas não. Ele fugiu na Pokébola na terceira vez. Fiquei muito decepcionado com isso. Mas enfim. Vamos trazer ele pro time. Eu vou colocar ele no lugar do... Acho que eu vou colocar no lugar do Haunter. Pelo menos por enquanto. Se bem que... Ah, você não tem nenhuma habilidade tipo água. Eu podia jurar que você ia ter. Ah, não sei então, no caso. Ah, eu vou deixar você aí só pra... Eu só quero ver qual vai ser o seu tamanho quando eu fizer um Dynamax. É coisa que eu posso ver na internet mesmo. Eu acho que eu perdi meu tempo pegando ela. Mas enfim. Dessa vez eu usei o Furril de forma inteligente, pessoal. Engraçadinhos nos comentários que devem ter me xingado. Ou me zoado. Engraçador de vocês. Dessa vez eu usei do jeito certo. Eu não culpo vocês. Ah, o que tem por aqui? Ah, meu Deus. Sério? Tchau, estamos nós. Numa área florestada ou vegetada com verde. Max é de sheer. Nada mal. Finalmente saímos daquela zona nevoerada. De névoa. De... De neve, não de névoa. Ué? What? Ué? Vocês viram isso? Uou? Oh, produção. Eu fui atacado fora do mato. Que hitbox ridícula foi essa? Eu... Eu tava literalmente fora do mato. Que ridículo. Ok. Eu acho que... Acho que nem sempre podemos contar com a hitbox do jogo. What the fuck? É sério isso? Não, eu também não quero batalhar com você. Se eu ficar batalhando, eu vou upar demais. Eu não quero isso. Eu vou ficar muito forte. Não, eu não quero. Sinderace, foge. Isso. Bom garoto. Do jeito que o Joseph te ensinou. Tá legal. Tem mais desafiantes aqui. Eu não quero ir pra lá ainda. Parece que tem alguma coisa aqui. Deixa eu só pegar esse item. Tá legal. Qual é... O que vocês me contam, galera? O que tá rolando aqui? Eu não consigo entrar em Spike Month. Então, eu tô aqui até agora. Esse tempo todo. Ninguém consegue deixar a gente enfrentar o líder do tipo Darkness assim. Qual é essa? Tem um portal fechado. Eu quero enfrentar o líder pra pegar minha insígnia. Oh. Hey, Anne. Marnie. Minha querida. Tô indo. Eu sou um homem simples. A Marnie chama e eu vou. Com licença, galera. E aí? Eu cresci aqui nesse lugar, então. Eu sei um outro jeito de entrar. Se você quiser chegar na cidade, o que acha de eu te mostrar o caminho? Mas, como você é minha rival, então você terá que me derrotar numa batalha primeiro, entendeu? É claro! Uma batalha contra a Marnie é a última coisa que eu cortaria em vídeo. Porque é realmente uma batalha legal. Você tá com um streak de vitórias enorme nos desafios de ginásio. Assim como eu. Eu te respeito como rival e tudo mais, mas... Eu não... Eu temo que não possa deixar você passar daqui agora. Tá legal, Marnie. Eu aceito seu desafio. Eu... Você é a única nesse jogo que eu respeito. Sério. Eu acho que eu respeito você mais do que eu respeito a Sônia. E o Leon? Não. Não. O Leon é impossível. O Leon é um homão da porra. Não tem como não respeitar o Leon mais. Marnie tá lá no topo também. Manda ver, Marnie. Me mostra do que você é capaz. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz aqui. Porque eu tenho um super effective do Cinderace que vai dar um bom dano nesse carinha aí. É, e ele tá puto agora, o Cinderace. Então... É, eu falei a palavra proibida. Só pro Copa não me pegar e bloquear meu vídeo. Não que ele fosse bloquear, mas vocês entenderam. Pra eu não ter que botar como vídeo pra criança. Esse vídeo aqui não é pra criança. Entendam isso? Atenção, YouTube. Atenção, Copa. Atenção, inscritos. Se você tem menos de 13 anos, pode dar o fora daqui. Esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é só para pessoas intelectuais acima de 13 anos. Entenderam? Não vão me dar uma multa aí de 42 mil dólares. Ok. Redbush agora, porque eu acho que nenhuma outra habilidade vai dar muito dano. Ah, mas... Eu tô com tormento. Ah, que saco. Não consigo usar essa habilidade de novo. Vou ter que usar o Double Kick. Não vai dar muito dano, mas... Que daninho, me churuca, velho. Ok. Pelo menos... Ele vai me atacar agora. Não, ele não me atacou. Significa que talvez eu consiga acertar o Redbush nele e acabar com isso, porque ele aumentou o meu ataque. Ah, não. Ah, eu vou tentar de qualquer jeito, né? Vai aqui. Ah, droga. Sério que eu vou... Ah! Cinderace, não! Ele vai me atacar com o Bazo Jab. Droga! Ai, 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 ai. Caramba, essa doeu. Por favor, acerta isso, beleza? Saí da Confusion Headbutt e... Tchau, tchau. Toxic Crow. Foi um prazer te conhecer, meu amigo. E agora eu não tô com uma boa situação de vida, mas... Eu realmente não queria ter que me curar, então... Scrappy. Eu vou manter o Cinderace. Nessa batalha eu vou só usar o Cinderace. Porque ela só tem Pokémon tipo Darkness, então eu tenho muita vantagem nisso. Eu vou usar o Powerball porque é mais garantido de que eu vou dar hit kill, mesmo a outra habilidade dando mais dano mais. Uh, ok, eu consegui! Maravilha! Só tem mais um Pokémon voltando pra ela e eu tenho que dar hit kill nele também, senão... Já era pro Cinderace. É um Morpeco, meu Deus do céu, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Foi uma esperada no meu rival. Ah, eu não li o resto, mas obrigado, Marnie. Meu Deus, eu até nível 44 já. Ok. Não tem jeito, eu vou ter que dar o Double Kick e torcer. Torcer pra que ele morra. Uou! Ok! Caramba! Eu não dei todo esse dano nele da última vez que eu batalhei contra ele. Eu tinha... Eu tinha o Double Kick naquela época. Eu tenho quase certeza que eu tinha. Caramba, cara, eu dei muito dano agora. É, consegui me derrotar toda a equipe da Marnie só com um Pokémon, mas... Foi uma boa briga, garota. Eu te respeito muito por isso. Você é muito linda e fofa, eu tenho que dizer. Ok, vencemos. O meu parceiro Morpeco se interessou bastante na sua força. E eu acho que agora entendi por quê. Porque você é linda, assim como eu. Vamos namorar. Mas... Eu tenho todo mundo de Spike Moth torcendo por mim. Eu definitivamente pegaria os oitens signos para que eu possa ter uma revanche com você. Não se esqueça disso. Eu vou ter a minha revanche na Liga Pokémon. Enfim, eu prometi que eu mostrei o caminho, então me siga. Bom, eu não precisava mostrar o caminho. É literalmente aqui dentro. Eu só precisava dar dois passos para frente, mas... Essa é a cidade? É dentro de um galpão? Cara, que claustrofóbico. Eu não gosto disso. Caramba, aqui é literalmente cidade, no meio do galpão. É dentro dele. Que bizarro. Não tem... Aqui é o portão. Otários! Eu já passei! Enfim, vamos ver qual é desse lugar. Com aquele portão fechado, ninguém vai conseguir enfrentar a líder de ginásio. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Por acaso, eu tenho muitos desses aqui, então... Por que não fica com um? Você pode ficar com ele? Claro. League Cards do Pierce. Parece que ele é o próximo líder de ginásio. Oi, bem-vindo ao Spike Moth, garota. Espero que você esteja pronto para a missão de ginásio. Ah, mas pera aí. Se você quiser ir para a missão de ginásio, você tem que se trocar antes. Ui, ui, ui... Hã? Hã? Pera, eu tenho que... Hã? Não tem nada nessa cidade, a não ser o ginásio... Ah... Ok, então... Gente, eu acho que no próximo episódio nós vamos enfrentar a líder de ginásio. Eu acho que eu não tenho escolha. Bom, muito obrigado por assistirem esse episódio. Eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço aos membros Fertal Thief. Ah... Má, Lobinho, Taquinha, Gaspider, Panapop, Soratari. Eu estou tentando alternar a ordem agora dos nomes, mas... Muito obrigado por serem membros, pessoal. E adeus!